Olá, galera do SBT Games! Estamos aqui no stand da PlayStation com o diretor-geral da PlayStation, Miguel. É um prazer conhecer o Miguel. O prazer é nosso e bem-vindos ao stand da PlayStation. Muito obrigada. O stand está maravilhoso. Parabéns. Inclusive, quais os jogos que tem aqui na BGS 2019? Eu queria começar por dizer que, para nós, a BGS é sempre, possivelmente, o momento mais relevante do ano. É uma das maiores feiras do mundo e nós, no dia a dia, vivemos para dar tudo aquilo que podemos à comunidade de PlayStation aqui no Brasil, que é uma das comunidades mais apaixonadas a nível mundial. E, portanto, para nós é sempre importante e é importante trazermos novidades e é importante trazermos aquilo que é o nosso mundo e aquilo que será o nosso mundo agora nos próximos meses. Temos, este ano, temos o FIFA 20, temos o Call of Duty e Modern Warfare, temos o Concrete Genie, o Medieval, o Dreams. Temos à porta fechada um trailer, uma novidade, o Death Stranding, que sai o 8 de novembro. Infelizmente, não temos código para dar a experimentar. Acho que o objetivo é mesmo esse, é criar aqui ainda mais expectativa. Mas temos muita coisa, temos muita coisa no nosso palco e esportes. Vamos ter vedetas do mundo de futebol brasileiro aqui a jogar com gamers da comunidade. Trouxemos este ano a taça da Champions League. Para mim, que não sou, obviamente, brasileiro, que sou português, é super relevante. Mas acho que vão ser cinco dias fantásticos, com muito amor e com muito carinho para dar à nossa comunidade que tanto nos dá e que tanto valoriza a marca PlayStation que há no Brasil. Que demais! Está incrível, né? E deixa eu te perguntar uma pergunta que ninguém, que todo mundo quer saber, mas ninguém me perguntou. Vocês perguntaram ainda, vai. Sobre a PlayStation 5? Toda a gente quer saber, toda a gente quer saber. Nós ontem anunciámos que a PlayStation 5, aliás, anunciámos o nome, isso vai se chamar PlayStation 5, vai sair no próximo ano, no final do ano, em 2020. Mas, quer dizer, isso é para o ano, porque lá temos muita coisa boa para sair ainda. Temos o Death Stranding agora, 8 de novembro, temos o The Last of Us Part 2. Eu sou fã e acho que uma geração não podia acabar sem ter esse jogo. Vamos ter o Ghost of Tsushima ainda. Portanto, PlayStation 5 no próximo ano, até lá, muito, muito conteúdo, muito jogo bom. Deixa eu te perguntar, Death Stranding é um gênero que ainda o Kojima falou que ninguém nunca viu. É inédito, você pode garantir é mesmo? Essa é outra das novidades, e eu acho que nós sabemos, não sabemos tanto quanto deveríamos saber do jogo um pouco por isso. Porque vem algo revolucionário. Para mim, o Kojima é um pouco como a Naughty Dog. Ou como os estúdios de Santa Mónica. Nunca se enganam e inovam sempre. É o SBT Games, a PCS 2019.